A chegada vai começar com vocês, o Arley Doidão, a pegada é essa. A chegada vai começar com vocês, o Arley Doidão. A chegada vai começar com vocês, o Arley Doidão, a pegada é essa. A chegada vai começar com vocês, o Arley Doidão, a pegada é essa. A chegada vai começar com vocês, o Arley Doidão, a pegada é essa. A chegada vai começar com vocês, o Arley Doidão. Arley Doidão.